E hoje eu faço em casa, adivinha com quem? Yolane Caron, todas as terças-feiras tá aqui com a gente e ela vem mostrar uma técnica daquelas daquelas, gente essa borboleta que ela fez aqui é simplesmente incrível, porque ela é totalmente alto relevo não sei se vocês conseguem ver eu vou mostrar a caixa bem de lado, assim ó pra você poder perceber o quanto ela olha o alto relevo que ela tem é incrível essa caixa, gente então vamos fazer o seguinte posso passar já? Pode, pode passar então pra fazer essa caixinha você vai utilizar uma peça em madeira ou uma caixa, ou o que você desejar tinta Natural Colors Acrylex na cor azul hortência, que é o que a Yolane tá fazendo aqui já tá passando num pedacinho de madeira tinta Mosaico Acrylex cores preto rosa bebê rosa laranja amarelo ou ouro azul ultramar e o verde folha que são as cores que a Acrylex tem depois disso, parte na Glaze Acrylex nas cores preto verde, asmeralda, amarelo cadmio 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 isso amarelo, cúrpura e cúrpura nossa, que tudo isso são as cores bem legais pincel, você vai utilizar a referência de número 57 que é o número 20, o pincel que é esse pincel que a Yolane tá segurando aí uma esponja marinha é dessa esponja aqui que a gente tá falando depois disso, lixa pra madeira número 220 pastilhas de espelho que são essas pastilhinhas aqui, ó isso mesmo se encontra em vários locais aí olha só, as pastilhinhas vêm aqui é só recortar as pastilhinhas, tá? muito bem é uma peça fácil de fazer também o pessoal gosta muito dessa borboleta quando eu faço demonstração pela Acrylex aí nos ateliês então, a caça toda foi feita com a tinta Natural Color Azul Hortense então, uma camada no passo a passo tem uma camada esperei secar, lixei segunda camada é uma tinta de excelente cobertura já tenho falado todos os meus programas aqui com essa tinta então, o pessoal já viu então, toda a minha peça foi feita com essa tinta Natural Color Azul Hortense aqui eu já trouxe uma plaquinha já pintada e já passei um risco eu pintei, passei a primeira mão lixo e passo a segunda mão isso pronto duas camadinhas em toda a minha peça perfeito depois, Carla, a gente passa um desenho esse desenho também vai estar no site eu trouxe pra vocês o pessoal vai poder tirar que é o desenho de três borboletas coloquei duas aqui pra vocês verem como é que a gente faz agora eu vou trabalhar você fez o risco com uma caneta mesmo uma caneta, carbono tranquilo pega um desenhozinho de uma borboleta aí eu vou usar a nossa tinta mosaico que eu gosto muito é uma tinta que deixa com certo relevo muito fácil de trabalhar e vamos começar a passar ela já tem um biquinho próprio e vou contornando o meu desenho com a tinta mosaico preta vou mostrar mais de catinho aqui só pra gente poder contornei o meu desenho e já vou dando um fundo aqui é bem aleatório fácil de fazer ah, entendi então você vai completar a borboleta com a própria tinta mosaica da tinta mosaica coloquei o preto vamos trabalhar aqui e deixa bem grosso bem grosso vou trabalhar agora um rosa bebê tem várias cores essa tinta essa tinta é uma tinta que tem é como se fosse uma uma resina ela fica bem alta e quanto tempo leva pra secar essa tinta? olha é bom esperar assim umas 24 horas pelo menos pelo menos aqui eu vou trabalhar um rosa bem mais forte então bem aleatório o borboleta é sempre bem colorido é verdade eu posso fazer qualquer motivo aqui a gente está usando borboletas lembra da caixa do Tucano? nossa, a caixa do Tucano linda a gente fez uma caixa um palitinho agora que vem o pulo do gato vou até quebrar esse meu palitinho se eu quiser uma pontinha mais grossa uma pontinha mais fina vamos tentar com a fina primeiro eu vou do preto pro rosa voltei nossa e vou trabalhando assim só misturando terminei lá olha isso vamos de novo lá fazer aquela parte de novo vou mostrar novamente isso aqui é muito incrível essa técnica você pode fazer mil coisas o pessoal gosta muito dessa borboletinha sabe? quando eu faço as demonstrações aí o pessoal fácil de fazer né Carla a gente tem sempre que lindo 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 você não acredita quando você vê a técnica pronto você não acredita que isso e aqui tem que colocar bem generoso tá gente a tinta mosaico só cuidem quando está dias muito frio essa é uma resina né então quando está muito muito frio assim não é muito legal trabalhar com a tinta mosaico espere o tempo ficar mais quentinho que ela é funciona legalzinha porque ela é uma resina né então ela pode quebrar pode enfim mas é muito difícil isso acontecer é verdade eu estou vendo aqui ela fica ela tem umas fechadurinhas ela fica assim depois que termina é porque eu fiz ontem ontem estava muito frio é verdade mas normalmente ela fica lisinha mas isso daqui achei que era uma técnica mesmo mas não isso aqui foi por causa do frio que ela quebrou olha aqui gente vou mostrar bem de perto aqui olha só não sei se vocês conseguem ver em casa ó tá toda rachadinha aqui ó aqui de novo ela tinha que ficar lisinha mas ela tá rachadinha por causa do frio mas ficou lindo mesmo assim ó lá gente ela tá mostrando novamente a técnica aqui de como passar o palitinho nossa tá lindo 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 bem legal aqui também ó vou fazer o preto lá em cima só vou fazer uma metade aqui dá pra usar bastante não precisa ter medo ó preenchendinho e é legal usar essa esse mosaico da Acrylex porque dá um tom muito interessante ele fica em alto relevo com certeza o material fica muito mais valorizado né Eliane é dá um tchanzão na peça né bem legal vou trabalhar aqui já o outro meu rosa ó mudando já invertendo as cores nossa fica muito lindo borboleta é sempre bem colorida né dá pra usar bastante tem cores transparentes também da tinta mosaica dá pra trabalhar em vidro Acrylex sempre faz opções a mais aí pra gente inovar bastante no artesanato isso que é legal nossa olha isso e o espelhinho já já vou mostrar pra vocês você vai aplicando gente aplicando só aplicando tem biquinho próprio olha lá atenção olha aqui ó puxou pra lá voltou foi lá não precisa ter muita pressa não ela não vai secar tão rápido em meia hora ela cria uma peliculazinha mesma coisa aqui ó que trabalho bonito então aqui ó o corpinho da borboleta já vou colocar a própria tinta mosaico preta só no meio ali ela mesma gruda? ela mesma ó e vou colocar um espelhinho esse espelhinho vem em metro tá normalmente ele vem assim ó em metro você corta filetinho e coloca lá a segunda parte da caixa eu imitei ali o marmo pode fazer quadros? pode em tela, madeira sempre numa superfície plana tá porque ele escorre né então uma superfície plana em qualquer superfície plana espelho, enfim essa parte aqui da esponja marinha eu vou esponjar aqui com um verde a pátina glazer verde ó gente esmeralda ela tá ensinando duas técnicas aqui uma que é a pátina esponja marinha e outra que é o mozé e vou esponjar imitando uma como se fosse uma vegetação aqui uma árvore primeiro com verde esmeralda tiro um pouco o excesso lá ó e vou esponjando um verde esmeralda pra fazer um fundo é uma vegetação como se fosse uma árvore ó vou pegar um pouquinho do preto ali pátina glazer preta tudo pátina glazer e vou dar o preto também vai esponjando vai fazendo esse vou fazendo uma sombra um pouquinho exato você vai intercalando na verdade você vai agrupando as cores de uma forma bem natural é tem que fazer ó aqui até no outro cantinho da minha esponja marinha pode secar rápido né a pátina é pode secar com secador né esse daqui não não esse não esse tem que esperar 24 horas gente pra secar pra ele secar bem vou jogar aqui uma um púrpura um rosa pra fazer um como se fosse uns galinho ó caindo de umas flores nossa gente que lindo um pouquinho de amarelinho olha o que ela tá ensinando pra gente são duas técnicas em um som esse aqui a gente chama esponjado né técnico de esponjado um pouquinho de amarelinho ali também na vegetação caindo aqui eu posso usar também um pincel fininho ó pra trabalhar mistura um pouquinho com o preto e o verde ó posso também fazer uns galinhos pra dar um tom bem de natureza uns galinhos olha pra você que tá nos assistindo tá arrancando os cabelos meu Deus eu liguei televisão agora o que elas tão fazendo não se desespere o vídeo vai tá no site a lista de material né o desenho além disso também você vai ter no site todo o modo de fazer pra você poder se localizar vai ter o nosso vídeo aqui ao vivo não ao vivo claro mas já gravado no site pra você poder se localizar e aprender a fazer essa técnica essa borboleta que ela fez hoje junto com essa pátina gente é uma das técnicas mais lindas na minha opinião que a Elane tem todas são maravilhosas mas essa ela tem uma beleza incrível ela tem um brilho com essa caixa muito bonita essa caixa ficou simplesmente linda de me da de me de móc de